Arararararararááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá A expressão de ir para frente, né? É o ir em um momento agora. E o futuro, nesse momento até o futuro, pode ir para frente. Entendeu? Tem que ir para frente. Por exemplo, por aí, uma pessoa, ele antes bandido, eu usava droga, pensava em roubar, em assassinar, meus pensamentos ruins. Jesus conheceu a Bíblia, a ler. Jesus ama eu, a pensamento é mudar. Eu, que é sua vida, mudar como a minha resposta, começar a orar. Eu, várias coisas, me arrependo. Eu te peço que, desde para frente, eu acabar. Assaltar, roubar, bandar, usar droga. É o certo, Jesus, respeitar, a vida, trocar. Leite para frente, o Isaac ir para trás, acabou. Não adianta, mas eu leite para frente, mudar, dar, tentar. Aí, esse homem conseguir, sem conceito, mudar? Não. Porque são várias. Normal, há 21 anos. Nós, ainda, mais ele esforço. Leite para frente, melhorar. Legal? E ele, parabéns, ele queria esforçar e removi só esse objetivo. Passada, acabou. Já era, né? Vamos!